Fala galera, beleza? Tem gente que tem um pouquinho de frescura pra entrar na piscina, né? Então, vou te dar uma dica que é importante. Você faz isso aqui, ó. Pronto. E aí galera, beleza? Então, tava olhando aqui na Análise do YouTube e eu percebi que eu até tive sorte em ponto. Eu fiquei dois meses parado sem fazer uso de vídeo nenhum e o meu canal ficou um tempo negativo. Porque já mostra que você tá perdendo alguma coisa, né? E em dois vídeos eu consegui recuperar tudo. Que é aqui, ó. Calma aí, deixa eu arrumar aqui pra vocês. Aí, ó. Ó, tá positivo. 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 Tudo bem que não é tanta coisa assim, a pontuação não é tão alta, mas pra que todo youtuber que eu assisto, quando eles dizem que fica no negativo, eles falam pra deletar o canal e começar outro. Porque é muito difícil de voltar. E vocês ajudaram, eu consegui manter a quantidade. E isso ajudou muito, né? Pra animar, né? Porque é muito difícil isso acontecer. E eu só tenho que agradecer por enquanto. Fala aí, galera. Eu tava indo lá, ali no ponto onde minha namorada pega o ônibus pra ir pra casa. Porque eu acompanho ela, eu fico lá um tempinho lá. E... Então, eu tava lá de boa, né? Daí eu não deu pra filmar indo lá porque eu precisei correr. Eu tava atrasado por causa que ela saiu mais cedo um pouco do trabalho. Um pouco nada, uma hora mais cedo. Aí eu tava mal despreparado lá. Tive que me virar literalmente. Eu tive que correr. Aqui vocês já conhecem, tá, galera? Essa parte do bairro aqui. Eu passei aqui, só que lá na frente, lá. Onde? Eu vou dar um cortezinho aqui até um lugar melhor pra gravar. E vocês, talvez vocês vão reconhecer onde eu tô. Agora sim, vocês vão reconhecer esse lugar aqui. Tá vendo? Eu já filmei aqui no vídeo passado, se não me engano. Ó, o carro. Estragando o meu áudio. Minha música. Os carros. Estragando meus áudios. E a moto também. Tomando banho, velho. Os malucos, mano. Cara, famou o barulho, velho. Mas então, aqui vocês reconhecem, né? Do vídeo passado. Quem não assistiu aí, volta aí pra ver que foi muito bom. Eu tô melhorando aos poucos aqui. Parece que, na verdade, nesse vídeo eu melhorei pra caramba, né? Esses casos que vai ter um vídeo aí de Tente Não Rir Meu. Que eu estarei lançando. É 10 minutinhos de vídeo só. E vai ser bem engraçado, cara. Você vai rir bastante. Talvez eu vou ali. Será que eu vou ali? Será que eu não vou? Eu vou. Aí eu vou filmar aqui pra vocês, ó. O Rio Paraíba. Muito louco esse lugar aqui. Mas vamos indo, né? Aí a pessoa para e pergunta pra mim. Condomínio Beira Rio é onde? Tipo, tudo aqui é Beira Rio, né? Olha lá. Rio Paraíba tá lá. Tente, né? Aqui não faz muito sentido, não. Qual a referência da pessoa? Aquela pessoa lá na frente, lá. Lá no final da rua. Que pergunta, ó. Fica perguntando. E aí, o condomínio Beira Rio. Pra mim aqui tudo é Beira Rio, rapaz. Tem que atravessar aqui com cuidado pra não morrer. É isso aí. Olha aí que bem louco. Os grafite. Isso aí ficou bem louco, hein? Aqui até aqui é de boa. É difícil ter gente que acha ruim. De grafite. Porque já teve escola aqui tudo. Tipo, um curso, sabe? Como eu tava dizendo, aqui teve escola tudo. Curso, né? Escola não. Teve curso de grafite. Então as pessoas, a maioria das pessoas já entendem. Já que não é. Não é zoeira, né? É diferente de pichação. Nossa, eu tô pertinho de casa aqui. Eu vou ter que chegar lá logo. Tá um calor. A gente tá chegando aqui já. Caramba, eu cheguei ali. Eu vou descansar um pouco. Porque, pelo amor de Deus. Cansa. Ainda andando de preto no sol. Ajuda muito, né? E aí, tem gente lá. Quem será? Aí, cheguei em casa. Olha o que tá esperando aí, ó. Com esse sol aqui, ó. Dá vontade mesmo. Cabeçuda. Pra vocês que acham que é brincadeira. Entrei hoje de manhã. O negócio tá sequinho, sequinho. O sol tá quente demais, meu do céu. Fala aí, galera. Eu não resisti. Entrei mesmo. O sol tá demais. Mas, depois de ter andado tudo aquilo ainda. Que vocês viram aí. E eu tava pensando em uma coisa aqui. Calor. Nossa, encheu a água. Tá fundo isso aqui, gente. Então, depois de tanto tempo assim, pensando assim. Sabe? Quando tá um calor assim, eu tenho como fugir, né? Porque, né? Tem uma piscina aqui em casa tudo. Deuendo. Mas, e minhas cachorras? A gente não deixa ela entrar muito. E faz assim, então. Se vocês deixarem aí uma quantidade boa de lá que tiver. Mais ou menos uns 30. Só 30. Não vou pedir mais nada. É pouco, mas eu vou pedir. Só isso. Chegar a 30, eu coloco minha cachorra pra se refrescar um pouco. No dia que tiver muito calor, né? Também não é maltrato, né, galera? É só pro cachorro aproveitar um pouco também. É que a gente não ensinou ela a pular. Por conta própria e nem sair, né? Então, quando eu for entrar, se tiver 30 lá e tudo, eu coloco ela. E eu coloco ela pra nadar um pouquinho. Pra aproveitar um pouco da piscina também. Mas, então, galera. Olha aqui que belezinha. Tá aqui, ó. Ah, que belezinha. Um inseto bendável. Não gosto de inseto dentro da piscina. Eu coloquei mais dentro da piscina ainda. Olha só, olha esse sol. Pelo amor de Deus, calma aí. Eu vou tentar filmar. Não dá pra aguentar isso. Meu Deus do céu. E eu sou calorento demais. E eu tô de caminhão pelo menos no motivo de sempre, tá? Eu... O YouTube é chato. Ele é babacão com essas coisas. Então... Melhor, né? E também, né? Pra poupar vocês. Aí dentro, né? Tá aí, assim, né? Vamos... Né? Se sincero, não sou aquela coisa, não. Eu não posso escondar essa câmera nem a pau, tá? Só pra avisar, ela não é prova de água nem nada. Mas olha como tá bom esse aqui. A água tá quente. Por incrível que pareça. Tem uma hora que eu ando assim, ó. Fica fria. Aí, agora ficou frio. Eita. Nossa, ficou frio demais. Deixa eu voltar pra... Ó. Tá quentinho desse lado. Vai entender isso, né? Mas então, vou colocar vocês ali num lugar seguro. Onde vocês não caem, né? Pra vocês verem bagunçadinho, não tem problema não, tá, gente? Que a gente tá arrumando todas as coisinhas da... Meu pai falando no alto lá. Como sempre. Brincadeira, pai. Vou colocar vocês num tripé ali e já volto. Então, né? Tava nadando de boa. Aí o tempo com a estrolar. Que beleza, né? Galera, acabei de editar um vídeo já. Gravei o Tentino Unido. Super engraçado. Aí eu vou mandar ele já. Você vê e confere lá no canal. Com certeza, quando você estiver vendo esse vídeo, ele vai tá lá. E assiste lá, que vai tá muito bom. Vocês vão rir demais. Então, eu vou finalizando aqui o vídeo aqui. Eu tô indo pra igreja. E depois vai ficar escuro. Eu não vou conseguir finalizar o vídeo. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal que ajuda, beleza? Falou. E aí Obrigado.